Jornada de trabalhos por tarefas e sem controle de horário. Esse é o tema do vídeo de hoje. É um prazer receber você que chegou aqui nesse canal. Aqui falamos de direito, tecnologia e gestão. Se você gostar do conteúdo, se inscreve no canal e recomendo esse vídeo. O capítulo 2 da CLT define os limites da jornada de trabalho. São 8 horas diárias e 44 horas semanais. E também estipulam o regime de trabalho nos vários outros artigos que se seguem. Existindo basicamente dois modelos para serem seguidos pelas empresas e trabalhadores. Que é o regime de horas, muito mais conhecido. E o regime de tarefas, ainda muito pouco conhecido e utilizado na prática. Mas a CLT também definiu que está dispensado do controle de horas aquelas pessoas que decidiram trabalhar com as suas empresas no regime de teletrabalho. A jurisprudência sobre o teletrabalho é muito recente ainda. Mas a maioria dos dias trabalhistas tem condenado as empresas a que não apresentam qualquer controle do regime de horário. Com apenas alguns poucos e-mails e algumas testemunhas, os reclamantes têm conseguido condenar as empresas em que trabalhavam e que não tinham controle de jornada. Pois apesar do artigo 62, inciso 3º da CLT, excluir totalmente o regime de horários para quem está no teletrabalho, a limitação por uma jornada de trabalho razoável ainda está garantida pelo artigo 6º da Constituição Federal. Mas se na própria CLT existem dois regimes de trabalho e um deles é excluído, que é o regime de horários, pelo artigo 62 para quem trabalha no teletrabalho, então só resta um outro modelo, um outro regime, que no caso é o regime de controle por tarefas. O regime de tarefas é capaz, sim, de garantir uma jornada de trabalho limitada e razoável, pois cada tarefa tem, sim, um tempo médio para ser realizada e a soma de todas as tarefas realizadas num dia ou na semana podem, sim, limitar o regime de jornada de trabalho de cada trabalhador. Por exemplo, se uma pessoa cumpre 10 tarefas ao dia, sendo 4 tarefas que demoram 15 minutos, 3 tarefas que demoram 1 hora e 3 tarefas que demoram 2 horas, a jornada total de área de trabalho é de 8 horas. A diferença é que as tarefas não vão ser consideradas em relação ao que cada pessoa leva para realizar cada tarefa cronometradamente, mas pré-definidas em uma tabela geral em que as pessoas daquela empresa ou daquele escritório levam para realizar as tarefas em uma média geral. Se houver controvérsia em relação ao tempo de cumprimento de cada tarefa, poderá o empregado levar ao judiciário trabalhista os seus argumentos e suas provas para contestar aquele tempo que é imputado pela empresa para a realização daquela tarefa ou pelo escritório de advocacia. E a reparação poderá ser feita igualmente como é feita hoje, ou ainda com mais precisão e justiça em favor do empregado, minimizando a insegurança jurídica das provas baseadas apenas nas testemunhas. É possível garantir a irredutibilidade salarial também no regime de tarefas, inclusive garantir todos os outros direitos sociais, garantir o pagamento de férias, abono de férias, descanso semanal, serviço extraordinário e horas extras, que é a expressão usada pelo inciso 16 do artigo 6º da Constituição, curiosamente não usa a expressão horas. E o cumprimento de tarefas em excesso é, de fato, facilmente identificável. As vantagens pelo regime de tarefas em favor do empregado são inúmeras, começando primeiro pela flexibilidade de horários e a liberdade do trabalhador decidir a hora que vai realizar e cumprir as suas tarefas, vantagem que é muito relevante para quem tem uma criança pequena e trabalha em home office, ou para aqueles trabalhadores que têm idosos acamados em casa e precisam se revezar e cuidar dos seus pais ou de alguma pessoa com quem está seus cuidados, ou aqueles que simplesmente não gostam de viver a escravidão do relógio e preferem não ter uma rotina repetitiva. Entendo que é um valor que a maioria dos magistrados trabalhistas não valoriza muito, até porque geralmente o juiz tem um perfil muito regrado, conforme, e segue rotinas previamente definidas. Assim como a grande maioria dos servidores públicos. Mas não é verdade que todas as pessoas sejam assim, as pessoas são diferentes. Há milhares de advogados, por exemplo, que preferem trabalhar pela madrugada e dormir até as 10 horas da manhã e vivem muito bem com isso. Mas eu já vi algumas decisões de magistrados trabalhistas afirmando e alegando que as empresas deveriam limitar o uso do software de trabalho das 8 da manhã às 5 da tarde. O que mostra, de fato, um grande desconhecimento da realidade do trabalho, pois não é assim que as coisas funcionam. Há que se destacar aqui, por exemplo, que é uma falácia se dizer que qualquer sistema de computador consegue efetuar o controle de horários de qualquer tipo de trabalhador. As tecnologias atuais, os aparelhos eletrônicos não são capazes de medir o tempo de trabalho da pessoa que não está presencialmente. Vou contar um caso aqui de uma empresa de Florianópolis que determinou que todos deveriam cumprir o tempo de trabalho das 8 da manhã às 5 da tarde. E no primeiro mês, essa empresa viu que os programadores tinham desenvolvido um bot bem simples para bater o ponto de mais de 700 funcionários exatamente às 8 da manhã e às 5 da tarde. No primeiro mês, 700 funcionários bateram o ponto no mesmo minuto, configurando o ponto britânico, uma expressão do direito de trabalho. No segundo mês, a empresa tentou encontrar uma solução para evitar isso, mas os programadores acabaram evoluindo o bot e driblaram o sistema de novo. Hoje em dia é bem simples conseguir contratar um programador freelancer que faça um bot por R$ 400 para bater o ponto no sistema. Ou também modelos que batam prints de WhatsApp ou simulem a localização de GPS. Nem mesmo se o judiciário trabalhista obrigasse que as empresas filmassem com a webcam do notebook dos seus empregados, a sua estada no trabalho diariamente, seria possível garantir isso, pois até mesmo um reconhecimento facial pode ser manipulado simplesmente com uma foto da pessoa hoje em dia. E convenhamos também, esse tipo de controle que a gente quer vivenciar na vida das pessoas seria basicamente como algemar o trabalhador junto ao seu computador. Outra vantagem para o empregado é a possibilidade de ele fazer o trabalho e as tarefas da semana em quatro dias de trabalho estendido, por exemplo, permitindo um dia a mais de folga junto ao final de semana, o que viabiliza estar mais perto da família ou permite socializar mais com os filhos. Permite também a pais separados estarem mais perto dos filhos, principalmente quando moram longe. O regime de tarefas também permite averiguar a sua real produtividade. Gera provas em relação ao esforço que você tem em relação à sua empresa, ao seu escritório de advocacia. Cria as provas e os argumentos para que você peça, enquanto empregado, um crescimento na empresa, um cargo melhor ou um aumento de salário. Há um equilíbrio maior na distribuição de tarefas entre a equipe e que permite vivenciar uma solidariedade maior entre os trabalhadores e incentivar a cooperação. Do meu ponto de vista, a gestão por tarefas gera um fortalecimento da coletividade. Estudiosos de saúde laboral, eles recomendam que se avalie e averigue as tarefas que foram realizadas ao longo de um determinado período, para que se tenha mais paz consigo mesmo e evite a autocobrança, o que é um dos fatores principais para a geração de estresse no ambiente de trabalho. O sistema de gestão por tarefas também reduz muito a cobrança pelo gestor, que consegue identificar o que cada pessoa está entregando para o seu escritório, para a sua empresa, para a sua organização, e reduz aquela cobrança infundada em relação ao trabalho individual de cada pessoa. Todas essas vantagens são ratificadas, inclusive, pelo Tribunal Superior do Trabalho, que lançou em 2021, no seu portal, o Manual do Teletrabalho. Cabe ressaltar que o Judiciário Trabalhista vem, sim, condenando as empresas que não têm controle nenhum sobre o seu regime de trabalho, que estão no teletrabalho. Por isso, é preciso que cada empresa tenha, sim, um regime de controle de tarefas e tenha registrado as tarefas de cada colaborador e os arquivos para um futuro, se precisar, se defender. Os artigos da CLT que regulamentam o regime de tarefas são artigo 78, artigo 142, parágrafo 2º, artigo 199, artigo 358, artigo 478, artigo 483, 487, parágrafo 3º e 582, a linha B. A tendência é que esse modelo de gestão por tarefas se torne universal no modelo de teletrabalho. O avanço desse regime é o sistema de pontuação por tarefas. Já falei muito aqui nesse canal, você pode procurar o vídeo a seguir. Que não é apenas um modelo muito implementado e de bastante sucesso em escritórios de advocacia, mas também em outras áreas da economia, inclusive no governo, com a adoção do sistema de pontuação por tarefas, por exemplo, pelo INSS. O INSS que submeteu 20 mil servidores a esse regime de pontuação por tarefas e tem evoluído muito na sua produtividade, tem conseguido melhorar a entrega das soluções para a população em geral. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o decreto em que o INSS afirma a pontuação das tarefas que os servidores têm que cumprir para realizar a sua produtividade mensal no regime de teletrabalho. E se a própria União já está implementando e usando na sua esfera, esse regime de pontuação por tarefas é a confirmação de que ele será, sim, a tendência para a produtividade no home office nos próximos anos. Não apenas pela sua eficiência, mas também porque é um sistema muito mais justo que o controle de obras. Se você quer se aprofundar no regime de pontuação por tarefas, clique aqui nesse vídeo e assista como você faz para estipular a lista de tarefas e atribuir a pontuação mais justa de acordo com toda a teoria que a gente já vem desenvolvendo aqui no ADVBOX. Espero que você tenha gostado do vídeo e que indique para seus amigos e não deixe de se inscrever no canal. Advogue melhor com o ADVBOX.